Sim, recebemos, vamos receber, né? Nós ainda não... eles estão na rota, estão preparando lá para enviar as regionais de saúde. Hoje receberemos 11.649 doses de vacinas. E dessas vacinas, quanto fica em Foz? Qual é o público que vai ser vacinado? Então vamos lá. Ficam em Foz do Iguaçu 7.778 doses. O público são a população em geral, os caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, população em situação de rua, pessoas, né? Em situação de rua, trabalhadores da assistência social, educação ainda, que é uma fase complementar, gestantes e puérperas. População geral tem um número de segunda dose ou primeira dose? Não, todas essas doses são primeiras doses, tá? Essas 7.778 doses que ficam em Foz do Iguaçu, todas são D1, todas são primeiras doses. Tá, para a população em geral, 4.434, isso? Para a população geral, para Foz do Iguaçu, 2.508 doses. Para a nona, regional, 4.434 doses. Caminhoneiros, é da região ou são caminhoneiros que moram em Foz do Iguaçu? Toda a região. Para caminhoneiros, nós vamos receber um total de 1.310 doses, destas, 790 doses ficam em Foz do Iguaçu. E esses caminhoneiros precisam morar aqui em Foz? E se eles estiverem em outro país, por exemplo, Uruguai, Chile, como é que faz para essa vacina? Como é que acontece isso? E, por exemplo, caminhoneiros de outros estados que estão em Foz, por causa do Porto Seco? Veja bem, as doses são destinadas à população residente. Então, foi estipulado pelo governo do estado e também pelo Ministério da Saúde que as doses encaminhadas para esse público de caminhoneiros, pessoas, transporte coletivo e até mesmo população de rua seriam dose única, que é a vacina da Janssen que chegou ontem ao estado do Paraná. Então, essas doses são, todos os municípios fizeram um levantamento do número de profissionais dentro desta área residentes em seu município. Então, essas doses virão para estes caminhoneiros residentes nestes municípios. O Ielita, então, só para deixar ainda mais claro aquilo que você está trazendo, as vacinas, essas doses todas chegando à Foz do Iguaçu, são de diversas marcas? Isso, nós estamos recebendo hoje, apesar da gente não estar fazendo a divulgação, nós estamos dando um diferencial hoje por conta dessa vacina que é dose única, que vem exclusiva para esse público de caminhoneiros, desse público específico que vai receber a dose única. Quando a gente coloca, rotula as demais vacinas, nós estamos tendo algumas dificuldades com o município de Foz do Iguaçu da escolha de vacinas, o que não é o adequado. Vacina boa é a vacina que está no braço. Então, hoje, a gente divulga as primeiras doses que estão chegando, dando este ponto principal para esta dose, que é D1, dose única para D1, desculpa, dose única para esse público específico. As demais doses, população geral e os outros grupos, também são dose única. Desculpa, são primeiras doses. O Fábio Augusto pergunta aqui se essas vacinas para o pessoal ir do ramo de transporte é só para motoristas ou para outras pessoas que trabalham nesse ramo, por exemplo, que atuem em escritórios da atividade. Não, não. Caminhoneiros e transporte coletivo rodoviário. São aquelas pessoas que, eventualmente, viajam e que estão. Não, não. Parte escritório entra na população geral. Oi, Elita. É o Nelson, bom dia. Obrigado pela tua participação. Elita, me mata uma curiosidade. Existe algum argumento do porquê pessoas querem uma ou outra vacina? Eles argumentam em relação a alguma coisa? Veja, a gente tem recebido isso, esse feedback, a gente tem recebido do município. Muita gente faz o agendamento e aí são por especulações. As pessoas ficam especulando que aqui ou que ali. E aí eles acham que uma vacina é inferior à outra ou porque algumas pessoas apresentam mais reação do que outras. Então, é muito relativo. A gente observa que alguns escolhem porque viajam muito para o exterior e dizem que lá só aceitam esse tipo de vacina. O que não é verdade. Então, assim, existe uma divulgação incorreta dessa questão da vacina ser uma melhor do que a outra. A vacina tem a mesma finalidade. Ela vai imunizar contra o mesmo vírus. E é isso que importa. Reações. Eu até uso um exemplo que quando a mãe vai levar o seu filho para tomar a vacina, ela é orientada que vai ficar dolorido o local que pode dar. Tem um vermelho que vai ficar, por exemplo, vai ter febre ou ela vai ficar irritada, a criança vai ficar incomodada. Muitas vezes a criança fica, até quando ela recebe a vacina na perninha, até fica mancando um pouquinho. E os adultos não podem ter nenhum tipo de sintoma após uma vacina. Então, são critérios que a gente muitas vezes não entende, né? Mas a maioria que a gente ouve é porque as pessoas não querem sentir sintomas pós-vacina. A verdade é o seguinte, Elita, e eu acho que cabe a nós também, enquanto meio de comunicação, ajudá-los nessa tarefa de esclarecimento, né? Que as vacinas, uma vez aprovadas pelos órgãos de vigilância sanitária, caso da Anvisa, aprovados por secretarias municipais, estaduais, Ministério da Saúde, é porque todos os testes necessários para se ter a segurança sobre uma vacina já foram ultrapassados, né? Não há porquê fazer discussões. E essas notícias, e eu faço questão de repetir isso porque tem muita gente ouvindo, e essas notícias que uma ou outra pessoa, no planeta, nesse momento, quer dizer, é número que não chega a dez pessoas que não se sabe exatamente se foi em consequência de uma ou de outra vacina. O que se sabe é que foi contemporâneo ao tempo da vacinação. Nada além disso por hora, né? É um a um. Exatamente. Como uma mera informação. E daí, para dizer que a vacina A ou que a vacina B ou C traz mais risco ou é mais eficiente, não há um argumento científico para esse tipo de coisa, né, Elita? Então, portanto, você pode ter medo da injeção por ter medo da injeção, né? Aí esse direito se dá. Agora, do conteúdo da vacina, não há risco algum. É como diz você, né? Não vai passar de uma dor, uma febrezinha, às vezes uma irritação. Mas isso num percentual totalmente insignificante até, né? Exatamente. Muitas pessoas, doutor Nelson, o senhor falou exatamente isso. Foi um desenho muito claro. As pessoas, ela ouve falar, ah, porque do outro lado do país isso aconteceu, e esquece da nossa realidade. Então, tem tanta gente querendo tomar a vacina e a pessoa tira a vaga daquele cidadão, cidadão, a agenda, o horário, e quando chega ela fala, ah, essa eu não quero. Então, realmente atrasa, né, a evolução, o caminhar dessa imunização, e o que nós mais queremos é justamente isso, é imunizar a população. Então, chegando as doses, nós estamos na regional de saúde, chegando as doses, nós já fazemos a distribuição a todos os municípios, eles vêm retirar e já começam a vacinar a população. Então, todo esse critério de organização é com os municípios, a partir do momento que eles recebem as doses lá, eles já se organizam para atender a população. Todos estão dispostos, com sol, com chuva, com frio, independente do dia, eles estão ali para atender a população. A população precisa fazer a sua parte também. Chegou a minha vez de vacinar, eu vou lá e vou tomar a vacina. Salvo se ele tiver uma contraindicação, que é o caso das gestantes, por exemplo, que é uma vacina que vem específica para ela. Este é o único critério. As gestantes e hipoérperas, elas vêm com uma vacina, vou usar o termo carimbadas, olha, essa ela não pode usar. Então, as outras que estão disponíveis serão disponibilizadas às gestantes. É o único critério. Oi, Elita, para matar a curiosidade do Renato, que inclusive é o diretor da empresa que administra a rodoviária, tem algum plano específico de vacinação, a destinação de vacinas, para quem, por ser ele funcionário, por exemplo, da rodoviária, ou estar lidando ali com o transporte rodoviário, tem algum plano nesse sentido ou não? Existe uma nota técnica, nós vamos divulgar essa nota técnica aos municípios, isso será divulgado também nas mídias sociais justamente com esse critério. Porém, cada município se organiza de uma forma para melhor atender esse público. Hoje, quem tem contato direto com a população? Este é quem primeiro deve ser imunizado, no caso do transporte coletivo rodoviário de passageiros. Então, as pessoas que hoje estão dentro dos seus escritórios, aí você vai me dizer assim, tá, mas eu estou lá no guichê, vou fazer a venda. Este, ele entra, como foi feito com os trabalhadores da saúde? Primeiro, aqueles que estavam em contato direto. Depois, no escalonamento, foi-se utilizando o critério do pessoal da limpeza, do pessoal da parte administrativa e assim sucessivamente. A informação que temos até o momento é que são para estes profissionais que fazem o transporte coletivo rodoviário. Oi, Elita, aproveitando da tua experiência, não querendo fazer contraponto, mas quando se teve pelo Plano Nacional de Vacinação e que acompanhou os municípios e os próprios estados, você tinha ali algumas categorias que são em contestes, né? Quer dizer, não há o que contestar a necessidade de primeiramente receber as vacinas, dado ao número de vacinas não atender a todo mundo. Caso específico, saúde e uma outra categoria. Nessa altura, que já foram feitas, digamos, aqueles que têm comorbidade, que têm uma idade mais avançada, os profissionais da saúde, a segurança, não seria, aproveitando da tua oportunidade, a partir de agora, a idade, estamos conversando? Sim, mas é exatamente essa a proposta do governo do Estado. O governador, ele é muito claro quando ele coloca isso. Porém, existe o Plano Nacional de Imunização, aonde precisa ser seguido. Enquanto tiver esse grupo prioritário dentro do plano de imunização, nós precisamos seguir esse plano. E aí, nós já estamos, concomitantemente, trabalhando com a população em geral. Isso é importante. Veja, vou usar novamente aqui a solicitação do Renato aí. Quando ele pede o escritório dele, a pessoa administrativa dele, Foz do Iguaçu, por exemplo, está vacinando 48 anos, um exemplo, 44, está vacinando 44 anos. Se ele tem um trabalhador com 44 anos, ele pode muito bem orientá-lo a fazer o seu agendamento para tomar a dose, porque dentro do critério populacional, ele já entra e já pode ser vacinado. Do que ele ficar esperando que a vez dele, dentro do plano, dentro do cronograma, do grupo prioritário, chegue dose para ele. Então, com certeza, muita gente aqui vai ser alcançada dentro desse critério idade, porque as doses vão chegando e os municípios, eles estão otimizando essas doses. Ou seja, abre para um público específico, aquela idade específica. Já foi contemplado? Por quê? Porque tem comorbidade, já foi contemplado dentro da comorbidade. Ou, por alguma razão, está, por exemplo, no período ainda com o vírus, teve covid e dentro de 30 dias não pode tomar essa vacina. Então, essa dose, ela vai sendo passada para outros critérios de idade. E no momento em que ele tiver condições de receber a sua dose, ele vai até a unidade e ele pode receber a sua dose. Então, todo o nosso entendimento é que se abra para a população geral. A preocupação do Renato, ele volta a falar aqui com a gente, é com relação ao pessoal que trabalha na limpeza diretamente com o público, aquele que abre o acesso para os ônibus, aquela pessoa que trabalha diretamente ali na rodoviária. Ah, para encerrar, Iely, tá. Foz do Iguaçu atingindo 1.016 mortos por covid. Depois de Foz, aqui no Grupo da Nona Região, como é que está a cidade, as outras cidades da pandemia? É um número menor, mas acredito que tem uma escala também de vocês por classificação em número de mortes por covid. Temos sim, Cida. Infelizmente, nós estamos num momento bem delicado, né? Cada dia a gente, apesar de termos diminuído, houve uma diminuição no número de óbitos durante essas últimas semanas aí, apesar de, acho que teve, o único dia que teve cinco óbitos, que ainda é um número alto, né? A nossa proposta é que realmente esses números deles caiam menos ainda. Mas nós temos, depois de Foz do Iguaçu, nós temos Medianeira com 109 óbitos, né? Depois de Medianeira, a gente vem para Santa Terezinha de Itaipu, com 88, 89 já, e São Miguel do Iguaçu com 69. Então, a gente tem aí também Matelândia com 55, aí seguimos para Itaipulândia com 20, Ramilândia com... Missal com 19, Cadê? Missal com 19, Ramilândia com 12, e Serranópolis com 8. Então, assim, são números, para a nossa região, né? São números altos. Mas a gente considera, a gente considera que esses números, eles estão diminuindo. Justamente por conta da vacinação, é o impacto da vacina, nós observamos isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que o doutor Nelson Nélio, vez ou outra, aborda. O Estado, já que você responde pelo Estado, está investigando, buscando informações das pessoas que já foram vacinadas e acabaram falecendo depois de ter sido vacinadas pela doença de Covid? Sim. Na verdade, nós precisamos dos municípios nessa questão. O que a gente pede, nós temos já orientado, junto ao CIEVES, junto à epidemiologia da Regional de Saúde, orientado aos hospitais, aos estabelecimentos de saúde, que façam, na notificação deste óbito, que coloque esta observação se o paciente já esteve ou não imunizado. Isso é muito importante. Veja, como o doutor Nelson mesmo falou, são números pequenos, se nós pudermos observar, de pessoas que foram a óbito depois de ter tomado a primeira dose. Já tivemos casos de pessoas já com as duas doses e que, infelizmente, perderam a batalha. Mas essas pessoas são pessoas, a maioria, pessoas com comorbidades, pessoas que já tinham algumas debilidades, né? Então, isso, realmente, é algo que a gente precisa fazer uma busca ativa bem apurada, bem de perto. E a gente não consegue fazer isso sozinho. Por isso que nós precisamos do apoio dessas instituições e isso está sendo orientado. Deixa eu aproveitar, Ielita, falamos de vacina de Covid até agora. uma outra área. O município de Foz do Iguaçu está anunciando que, a partir de segunda-feira, a vacina contra a gripe, a influenza, vai estar aberta para toda a população. De seis meses para cima, todo mundo que tiver interesse poderá ser vacinado. Quanto a fornecimento dessas vacinas, nenhum problema por parte do Estado? Nenhum problema. Foi aberto para a população geral, justamente porque nenhum município, os nossos municípios, vou falar enquanto regional de saúde, atingiu a meta de vacinação desse para a influenza. Então, uma vez que não se atinge a meta, nós precisamos imunizar a população. Então, abriu-se esse grupo, abriu para toda a população, justamente para que a gente possa, de uma forma maior, dar uma cobertura vacinal maior também. Então, todos os municípios da região têm doses de vacina para aplicar e está chegando mais doses também. Agora são doze horas e trinta e cinco minutos e ele está para terminar. É só para repetir em cima desse, gostaria que você explanasse ainda um pouquinho a respeito dessa situação da pessoa ter recebido uma dose ou duas doses de vacina. Você me permita, por favor, eu vou aproveitar da tua gentileza, eu posso relatar um caso de Capanema que pessoalmente eu conheço, a pessoa era amiga minha, vacinada com a segunda dose, mesmo assim contraiu, eu não sei se entre o prazo da segunda dose, qual era o prazo dele ter contraído entre a segunda dose e o dia que ele contraiu. O fato é que ele foi ao hospital e infelizmente ele foi, não tinha UTI na região, infelizmente, infelizmente não tinha UTI na leito de UTI, ele pertence à regional de Francisco Beltrão no sudoeste e aí num ato, num procedimento de entubar, ele acabou sofrendo uma parada cardíaca, resistiu a primeira e a segunda infelizmente ele não conseguiu resistir, então não se sabe se a letalidade, ou seja, o óbito realmente foi consequência do Covid, claro, o Covid que provocou toda aquela situação ou se foi um infarto por conta de um procedimento e que ela acabou não resistindo. Mas o que a gente percebe, é isso que eu queria observar com você, aproveitando a tua gentileza, é que o número de pessoas idosas hoje ocupando leitos de hospital, ouvindo a óbito por conta do Covid, é insignificante perto do que aquele pico que nós já tivemos o ano passado. o que vale dizer que qualquer leigo pode observar a importância da vacina, né, Hélida? Com certeza, veja, o fato de estar imunizado com uma dose ou com duas doses não me deixa fora de um novo contágio, ou a primeira vez ou um segundo contágio. A vacina, ela não evita que você seja contaminado novamente. a vacina, ela vem para evitar uma forma mais agravada da doença, para evitar que a gente tenha a internação. Porém, é tudo novo. Então, algumas pessoas, como você mesmo colocou, tomou a primeira dose, mas ele já poderia estar contaminado quando tomou a primeira dose, ele poderia entrar entre a primeira dose, 14 dias mais ou menos para fazer uma efetividade. Coronavac são intervalos de 25 dias entre a primeira e a segunda dose. AstraZeneca e Pfizer são 12 semanas. Então, tudo é muito relativo e tudo depende muito. O que nós visualizamos hoje? Novas variantes. Novas variantes, mais contagiantes e mais letais também. Então, por isso que a gente sempre fala, o fato de ter tomado duas doses, eu não posso deixar de fazer o uso de máscara, deixar de fazer higienização das mãos e também evitar o distanciamento social. Isso precisa ser mantido até nós termos um percentual populacional efetivamente imunizado. Isso vai fazer com que o vírus pare de circular. Como você mesmo colocou aí, a questão dos idosos, da internação, a gente observa que diminuiu a internação de idosos. Ainda é um número elevado, se considerarmos, mas diminuiu bastante. Então, todos esses cuidados precisam ser colocados em prática, continuar, precisam ser continuados colocando em prática. Então, esse seu relato já aconteceu aqui também na nossa região, sem sombra de dúvida, infelizmente, lamentavelmente. e é justamente por isso, na pergunta da Sida, que a gente precisa fazer esse levantamento. Esse paciente, ele esteve internado, tomou, eu recebo, por exemplo, um relatório, o paciente internado se recusou a tomar a vacina, fez o uso de um determinado medicamento, ou o paciente internou e tomou primeira e segunda dose, mas o paciente teve a forma agravada da doença, precisou ser entubado, mas conseguiu sair do tubo, está se recuperando, infelizmente, tem sequelas. Então, são vários históricos que a gente recebe e a gente vai a cada dia e como as vacinas também serão aprimoradas a cada vez, nós provavelmente, esta vacina, ela fará parte do nosso calendário vacinal, nós tenhamos que tomá-la anualmente, assim como é da influência, assim a gente acredita e a gente espera que isso acabe o mais rápido possível. Ok, Yelita, obrigado, viu, muito obrigado pela tua participação, pela gentileza, atenção conosco aqui, tá? Eu sou quem agradeço, um bom dia a todos, que Deus nos abençoe e que a gente passe por isso o mais rápido. Amém na milionésima potência.